Ezequias, hoje mais uma final, campeonato, sessentão, começando em 2024, como é que você vem para esse jogo aí, como é que você avalia, prepara o físico e o projeto deste ano em 2024? Na verdade, boa tarde para você, né? Pouca gente me conhece como Ezequias, me conhece como Zito, mas assim, para a gente é sempre bom jogar futebol, você fica leve, né? E não termina, não termina aqui, o ano está só começando em 2024, a nossa esperança é que tudo vá bem, né? E que a gente tenha saúde aí para dar e vender e o resultado é tão muito futebol, são complementos daquilo que a gente faz no dia a dia. E aí para esse jogo de hoje, um final? É, o jogo final é sempre um jogo que tem seus pormenores, né? A gente parece que já está empenhado. Mas competitivo, né? Competitivo, não estou jogando certo, porque aqui tem vários nomes, aqui no futebol maranhense, e a gente precisa preservar isso. Valeu, Zico, obrigado, boa sorte.